E aí pessoal, voltamos aqui com o XCOM mano, vamos zerar esse jogo agora, essa é a parte 2 do final, então vamos lá, recuperar munição de geral aqui, não dá pra cá, tomara que não dê merda, não deu nada, beleza, dá pra cá agora, a gente está na sala do último boss galera. Está aqui o Overwatch, vamos roxar! Orders confirmados, vamos sair! Volta! Orders confirmados, vamos sair! Desenvolvindo a droga nova. Rock and roll! Vamos fazer isso! Nossa, não deu nada, boa! Eu mantenho minha assistência. Dragonova, vai pra cá. Eu vou onde você me diz. Beleza! Eu vou reposicionar. Você é o nosso maior avião. Você é o nosso avatar. Você é o nosso avatar. Você é o nosso avatar. E salva o nosso avatar. Vai ser o nosso avatar. Desenvolvindo a nós. Não há mais de descanso. Mesmo que eu encontro as possibilidades que propostas do criatório, eu acredito que estamos passando o ponto de discurso racional. Nós não viremos aqui para falar. Sim, levá-lo. A sua persistência é admirável, mas cansado. Você é hora de acertar o caminho que colocou antes de você, Commander. Retire para nós. Você vai encontrar o maior avião contra esse mundo. Isso pode ser assim. Uma vez mais. Não tem como não. Vamos jogar a granada nele. Tocar fogo nele. Arrancar a armadura dele. Não tem como acertar. Droga. Brum. Beleza. Temos frete na armadura dele. Ele vai teleportar. Ele vai teleportar. Esse bicho teleporta quando perde vida. Tá, vamos fazer o seguinte. Teleportou, não é, otário? Teleportou pra cá. Vai tomar um tirão de 12 na boca. Eu vou dar rapid fire nele. Dois tiros. O dojo do primeiro. Se engraçado. Boa, tomou o segundo. Ele vai teleportar de novo. Olha que filho da puta. Fui pra um lugar que não dá pra acertar. Eu não tenho como acertar ele. Opa. Vamos puxar ele. Você está julgado. Você não pode apanhar a flesca. Você não pode apanhar a flesca. Você não pode apanhar a flesca. Mas você não pode apanhar a flesca. E apanhar a flesca. Ok, eu acho que você vai atingir a flesca. Mas vou tocar para ele. Esta flesca é nossa! Na verdade, não me lembre. E, parede que esportou os traços. Os Elders têm protegido eles bem. Eu estou em seu serviço. Esse Arcon é meu, vai te contar. Nossa, mano, três Frisalites. Tomara. Tomara que ele não me assete. Ele que vai teleportar. Tomou tiro e vai ter que teleportar. Eu estou em seu serviço. Errou. Boa, galera. Esse cara está morto. Você nunca pode escapar da minha vista. Esse cara está morto. Beleza. Blazing Pinions. Não tem problema. Tomou. Um. Mais bicho, mano. Caramba, cara. Caramba, quantidade de inimigos. Caramba, quantidade de inimigos. Carai. É tudo melee, galera. É tudo inimigo corpo a corpo. Será que eu consigo executar ele daqui? Puta que pariu. A gente não executa não, galera. Agora. Ah, vamos sair daqui. Cara. Eu dou de... Primeiro eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Um. 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 A gente tem que matar esses bichos, cara. Não basta só matar o chefe. Caraca, deu muito dano nessa. Tá, seguinte. Eu posso atirar no Arcon ali. Posso usar Blazing Pinions pra cá. Eu vou andar pra cá. Pode ser o seguinte. Eu vou andar pra cá. Eu vou atirar no chefe. Putz, é 50x50, mano. 7x8 de dano. Essa aqui dá quanto? Ela dá de 6x10. Ah, acho que é melhor com ela. Executar, executor. Boa! Boa, boa, boa. Menos um Avatar. Menos um Avatar, galera. Vou matar esse cara aqui agora. Droga. O cara desvia dos tiros, cara. Matrix. Melhor deixar que os inimigos venham até nós. Melhor deixar que os inimigos venham até nós. Eu vim pra cá? Eu vou dar um raio nele, mano. Agora que você está sofrendo realmente começa. Parece ser um desperdício, mas não é, não. Vamos lá. Muito dano, mano. Eu posso atirar em vocês ou eu posso só vazar. Eu não explodo aqui. Explodo. É um problema, mano. Atira. Um Ré trigger. Beleza, atira no outro. Deer win. Acho que é melhor ir embora. Melhor eu ir embora agora, antes que eu tome porrada. Eu vou como ordem. Por que que se esconder aqui não? Lugar bom. Ah, tem um bicho me flanqueando ali em cima. Pode ver. Ah, eu preciso, eu preciso matar esse bicho. Moving to position. Krita, por favor, dá um critico. Boa. Boa, matou ele. Target eliminated. Ativou implacável. Com esse implacável eu volto pra cá. Moving. Precisa atirar naquele ali. Arrancar a vida dele. Alguma vida eu tenho que arrancar. Agora vem outro avatar. Nossa, mano. É muito inimigo, galera. Se eles ficarem parados, eles morrem. Mais palatins. Nossa, mano. Ele veio escoltado por dois mutons e dois berserkers. Aí é foda, cara. Ainda tem essas prissolites que a gente não matou. Nós devemos destruir suas armas. Eles não chegarem à carne. Seu arma está segura. Eles estão em frente. Eles estão em frente. Eles estão em frente. Nossa, mano. Caramba. Esse bicho anda demais, galera. Isso não é justo, não. Errou ainda. Desceu. Minha perdição é boa. Vamos cair. Eu não sei quem é que você quer um arrow. Pô, eles não andam muito, não. Boa, morreu. Ele não tem doença de nosso sucesso. Espira-nos. Vai tomar mais um. Vai tomar mais um, vai tomar mais um. Se ele for na... Se ele for na Berserker... Ih, vai tomar mais um. Porra, tu errou, mano. Como é que erra, mano? Esse outro aí não erra, pelo amor de Deus. Esse outro não tem como errar. Beleza. Gente, galera. Eu posso muito bem correr pra cá. Pra trás, seria a coisa certa. Ou pra cá, melhor correr pra cá. Como você comanda. Tá, reload. Reloadando a munição. E usar o meu tiro em área aqui. Será que eu acerto pelo menos dois? Essa habilidade, ela tende a errar. Vamos lá. A área de atleta. 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 A saída. A aaaah. O que é que eu acerto pelo menos dois? A-ah. A aaaah. A aaaah. A aaaah. o arconte eu vou morrer para cá eu preciso que os inimigos virem nesse bicho aqui muito que eles virem nesse arconte aqui e eles ataquem ele viremos para o ar Britain ele atinge na canela torna o arão Grita! Droga! Bailey, registrado! Target neutralizado! Orders confirmados! Eu te confio. Dê-los a mistura! Dê-los a mistura! Eu vou te separar! Eu vou te separar! Eu vou te separar! Eu só vou te separar! Eu 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 vou te separar! Olha eles ali! Vão atacar o meu Mind Control! Provavelmente! Nossa! Eu vou te separar! Eu vou te separar! Eu vou te separar! Boa! Ele vai atirar no arco! Errou! Como sempre errou! Falta mais um agora! Eu vou te separar! O arco é difícil de acertar! Hum! Mais inimigos! Eu vou te separar! O arco é difícil de acertar! 3 Codex! Galera! Isso agora é um problema! Codex, para quem não sabe, é um dos inimigos mais chatos! Eu vou te separar! Descer! Descer! Descer no vivo! Eu sei onde você está! Ah, vou fazer o seguinte, eu vim pra cá Vou usar Blazing Pinions nelas Para elas não ficarem escondidas ali Os velhos dizem que vocês precisam de ajuda Seu armadura ainda continua Seu armadura ainda continua Eu me movo. Eu me movo. É aquela armadura. Aqui eu venho. O que você pode acendermar? Acheio. Eu tenho um golpe de perdoador. Mas não é que eu não tenho medo. Nós vamos enfrentar! Não é que eu tenho medo de aguentar os seus objetivos. Um golpe aqui dentro é um golpe de perdoador. Você pode acessar os meus objetivos. Agora eu vou ouvi. O inimigo tá lá do outro lado. Foda. Esse cara aqui tá vulnerável, o Joss. Mas a gente não tem muito o que fazer. Aqueles mutons tão muito longe pra gente ter que se preocupar. Eu posso vir pela frente aqui. Eu vou meter a espada nesse bicho aqui. Vou fazer isso. É meio loucura isso. Tem por cento. Toma. Beleza, mais bicho. Aí é foda. Mais um avatar. E vários bichos. Beleza. A gente tem que focar o avatar então, galera. Essa batalha final é matar o avatar mais rápido possível. A gente ainda está abençoada para os alunos. Essa é a missão mais difícil do jogo, então Provavelmente Pelo tanto de inimigo que tem na tela, mano Boa Atirou no Arcon Atirou no meu Mind Control Esse bicho vai tomar porrada Tomara que ele erre a porrada Se ele acertar a porrada, essa mulher tá fudida Beleza, tá morta Tem nem o que fazer, mano Eles vêm para mim Hum, até que... Cara, parando pra pensar, pode não ser tão ruim assim Porque... Ah, esse cara tá fudido Opa, deu o Dodge, beleza Então, voltando aqui Parando pra pensar, pode não ser tão ruim assim Ele cortou Eles estão movendo ao redor Beleza Tem problema não Tem problema não Tem problema com isso Isso aí é o Onic Bomb não Nenhuma das duas ali da porrada da tiro, então... Tem problema não E isso aí tem problema Ah não, ela vai atacar o Arconte Eu pensei que ela fosse atacar o Mox Beleza Beleza Essas podes são a coisa mais aleatória que eu já vi Ah, ele vai teleportar, porque ele tomou dano Meu irmão Tu foi pra muito longe Não, não Foi pra muito longe, cara Muito longe pra onde ele foi Vou pensar aqui Dá pra tirar ele daqui? Daqui não dá Vai ter que ser com a Templária A Templária vai ter que bater nele E ela não tem visão Ah, ela tem visão Por um segundo achei que ela não tivesse visão dele Sente a poder dos Templários Se a gente não matar esses chefões o mais rápido possível Eles vão só ficar fugindo Curse a sua armadura Vai embora Beleza Vai tomar tiro agora Ver se consigo dar bastante dano nele New Lens Será que não pega nele? Agora pega Não pega Não pega O leva Tive Entra O que ele vai tomar? Retribution. Vai teleportar de novo. Ele não parou. Ah, mano. Tá bom. Vou vir pra cá pra perto dele. Bater nele. Tomara que eu acerte. Toma. Ele deu dodge. Não acho que vou tacar essa granada nele. Moral. Pra onde ele foi, mano? Ele veio pra um lugar muito ruim, cara. Minha vida está em suas mãos. Você não pode correr. Tomou uma granada, mano. Deixa eu te soltar. Ele bota pra perto, mano. Não é pra longe, não. Ué, ele não teleportou, não? Tô parado. Aí é foda. E um teleporte. Acho que eu vou só correr daqui com esse personagem aqui. Não tem motivo pra ficar ali. Tão para o que fazer. Só abasado aqui. Aquela Ranger ali, não tem o que fazer. Estou cansado de espetá-lo em volta. Não está bem. Você nunca vai escutar de mim. Você quer mais? Você quer mais? Para essa posição. O momento de escutar já está terminado. O uso da minha vida vai continuar. Seu serviço do FIAT vai continuar. Eu tenho quase a sua segurança. Eu vou atirar de você. Eu acho que estou morrendo! Eu acho que estou morrendo! Eu sempre vou encontrar você. Eu posso usar uma resposta quieta! É o que está melhor! Vamos lá! Cadê a minha cabeça? Eu não posso evitar seus atacos por muito mais longa Eu sou o foco de seus atacos Não há lugar para esconder 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 Você nunca pode escapar da minha vista Não há lugar para esconder Não há lugar para esconder Não há lugar para esconder Meu Deus Não há lugar para esconder 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 Um foco de força Eu não posso fazer isso Não há lugar para esconder Ei, eu não tenho Ah, menos um, galera. Hum, vamos lá. Tá cheio de inimigo daquele lado ali. O que eu vou fazer é loucura, mas vamos lá. Ah, não tringou nenhum Overwatch. Ah, matar não vai. Já sei disso. Eu vou usar aqui mesmo. Vou usar aqui. Vai dar bastante dano. Acordou que vocês... Nossa, galera. O próximo turno vai ser um arregaço. Eu já tô até vendo, tá? Posso tacar fogo ali. Eu posso só dar porrada, mano. Eu acho que eu vou só dar porrada nele, mano. Não tem muito o que fazer aqui. Corre, teleporta. Vamos lhe. Será que eu pego ele aqui? 38% e o dano vai ser baixo. Cadê meu Ranger? Estou indo para aquela localidade. A arma ainda está pegando. Não tem armazenamento. Não tem armazenamento. Finalmente! Reposicionar. Reposicionar aqui. Não tem muito o que fazer não. Vou atirar no Berserker e atacar fogo nele. Não tem armazenamento. Não tem armazenamento. Atenção. Atenção. O Deus está abençoado. Atenção. 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 Quem está mantendo escorrosa? Eu vou precisar de apoio aqui! A gente vai tomar um regaço, galera. Tomar aquela surra bonita. Eu tenho algumas malas malas mentiras aqui! Eu dou duas dentes. Beleza. Overwatch. Vou atrás dele. Nossa, que cobra burra! Ainda tem essa merda de Cercopódio. Beleza. Caramba! Cara, é o seguinte. Vou tacar a espadada em alguém. Não tem como entrar lá, não? Sacanagem. A outra aqui está desmaiada. Vou pensar aqui. Cadê a Templária? Vou matar essa cobra. Não morreu. Eu sou um idiota. Achei que posso matar ela, mas... Eu preciso que ele se mexa, cara. Não posso ficar esperando... Um golpe de perda! O seu armário está difícil. Vou, teleportou pra frente. Tá, é o seguinte. Carrega. 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 Vamos lá, galera. Deployando o Grappel. Vamos lá, dá um tirão nele. Carrega. Rapid Fire. Se gritar, ele está... Nossa Senhora. Vamos embora, vai. Se gritar. Carrega. Carrega. Meu Deus, ele deu o Dodgen. Ele deu o Dodgen. Agora gritou. Se os dois tivessem gritar, ele... Ele morria pro próximo dano que ele toma. Olha isso, mano. Onde ele foi, galera? Isso é muito injusto. Carrega. Tá, eu vou ter que fazer uma merda aqui. Ele foi pra um lugar muito ruim, cara. Foi pra um lugar simplesmente horrível. Eu não consigo acertar ele. Olha isso, cara. Por que os inimigos fazem isso pra gente? Opa. Vamos tomar todos os overwatches, um processo. Não tem problema. O nosso personagem, ele regenera a vida, né? Caramba. Tão privilegiada. Vamos lá. Eu quero o Avatar, mano. Olha ele ali, 85%. Por favor, acerta. Meu Deus, só deu dois de dano. Aí é sacanagem. Nossa, olha pra onde ele foi, galera. Fala pra mim. Isso é, é... Ele foi pra um lugar muito ruim, cara. Como é que acerta o cara ali? Daqui de cima, dá? Eu vou atrás dele, mano. Preciso dar um tiro nele. Caramba, quanto inimigo tem na tela, galera. Avatar, vamos lá. 100%. Pena que ele não vai morrer. Arrgh. Tá. Não, não consegui passar o armário. Não consegui passar o armário. Vou fazer o seguinte, eu vou levantar a Ranger. E a Ranger vai dar porrada nele. Boa. Sorte, mano, que eu tenho essa brigada. Tá, eu não vou nem atirar nele com esse personagem aqui. Vou atirar na Kotex. É capaz de atirar nele com esse personagem aqui e fazer merda. Eu tenho que levantar. Cadê a Ranger? Hum, será que ele morre, galera? Será que ele morre? Aê, tem um futuro no passado. Consegui. Ganhou a X, hein? Ah, galera. Porra. GG, mano. GG, galera. Sem o Eldrador estabilizar o network psionic, tudo está indo no meio. Essa porta não vai durar mais. Você ouve ela? Move! Shen, me diga que você tem um plano B aqui. Nice work. Was it anything on my end? This shouldn't even be possible. Unless... Commander, whatever it is you're doing, it's working. Just make sure you save enough juice for your own trip home. Commander, you okay? We just lost contact. Os Elders, mano. Os Elders não querem deixar o pomodante embora. What the hell is happening here, doctor? It's the Elders. They're overwhelming our link. Enveloping the commander's consciousness. That sever the connection. We do that, we risk a complete overload. We will reclaim what was given. We will be whole once more. Now. Go up on one day. Maybe your victory here means the end for all others. It will follow you as it followed us. You are not ready. We must not fail. Vital stabilizing. Synaptic activity returning to acceptable levels. And one transdimensional psionic network down to the count. Mission accomplished, Commander. And one transdimensional psionic network down to the count on all frequencies. Advent is in full retreat across all areas. Heavy fighting continues in the city centers as Advent forces attempt to recruit. We're barely keeping up with the flood of refugees here, as people continue to desert the Advent controlled city centers. Full curfew remains in effect as the administration deals with the ongoing crisis. To all of you in the occupied zones, hold your ground. Continue the fight. We promise you, help is on the way. To all of you in the occupied zones. Morta Zéola. Morta Zéola. Morta Zéola. Que isso, mano. A humanidade está tomando tudo de volta. A CIDADE NO BRASIL Os Reapers Nós finalmente viremos do frio. Brasileiros e irmãs, Bem-vindos em casa. Presidentes estão deslizando. Com a área de ciais, A cor nação está ainda mais forte. As pessoas, A nossa hora é curta. Nós queremos uma batalha. Agora a guerra real começa. Será que tem mais alguma coisa pra gente ver? Acho que não tem mais nada pra gente ver. Vai pra tela inicial, vai pro... New game, load game, provavelmente. É, beleza. Bom, galera, essa foi a série de XCOM, encerrada. Acabou, não tem mais. Beleza, então. Falou, mano. Quem ficou até o final aí, dá aquele like e se inscreve... Ficou até o final pra você já é inscrito, né? Então dá só aquele like e comenta aí, mano. O que você achou de XCOM 2, War of the Chosen? Falou! E aí